Oi meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo e esse vídeo é para mostrar as roupas de mesa posta que eu tenho. Por curiosidade, por algumas perguntas que muitos me perguntavam, aqui estou eu trazendo hoje para vocês todo o meu acervo de mesa posta. Então vou estar mostrando para vocês os meus jogos americanos, meus guardanapos, meus trilhos e minhas toalhas de mesa. Ok? Quem gosta desse conteúdo, já dá aquele like, compartilha meu vídeo e quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e se inscreve. Eu sou Eliane Cândida e vamos lá. Ah, me segue lá no Instagram, lá eu sou Eli, underline, decorre quinte. Beijo! Então, hoje eu vim trazer para vocês alguma curiosidade que as pessoas me perguntavam sobre as roupas de mesa posta que eu uso. Então, aqui hoje eu vim trazer para vocês alguns jogos americanos que eu tenho, que eu uso nas minhas mesas postas, os guardanapos que eu uso de tecido e também as toalhas de mesa. Então, toalha de mesa eu tenho poucas, mas eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Tenho também algumas peças que é do Natal, que eu uso no Natal, guardanapo de papel, que também eu gosto de usar. E aqui também alguns itens ainda de trilho de Natal. E tenho também esse trilho aqui, maravilhoso, tá vendo? Com esse bico. E também um trilho simples vermelho. Então, aqui eu vou mostrando para vocês peça a peça. E espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e que vocês também possam se inspirar, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, né, esse jogo americano que eu também uso às vezes como suplá. Ele é de plástico, tá? Eu comprei ele lá em Pernambuco. E ele, eu comprei quatro unidades. Ele é vazado aqui, tá vendo? Na parte central. Muito lindo, né? E ele é um plástico, mas maravilhoso. Eu simplesmente adorei. E foi bem baratinho, né? Então, existem jogos americanos com preço bem acessível. E que todos podem comprar. Então, não é por isso que a gente vai deixar de fazer uma mesa posta linda, né? Então, eu tenho quatro peças dessa aqui. Esse aqui é um jogo americano também. É um plastificado, mas é um plástico meio emborrachado. Muito lindo também na cor. Essa cor prata, tá vendo? Ela tem essas folhagens, olha só. E eu comprei na copos.com, né? Eu acho que eu paguei R$ 9,90 por cada um. Então, eu comprei quatro peças, ó. Três, quatro peças. Também é uma composição... Dá pra fazer uma composição de mesa muito legal. Tenho também esse outro aqui que eu comprei na Santista. Comprei pelo Mercado Livre. Não, pela Artex, tá vendo? E eu não lembro bem quanto foi que eu paguei. Ele é um tipo também de... De um... É um linho plastificado, tá vendo? Olha aqui o próximo pra vocês verem como é que é a textura dele. Ele é um dourado antigo, né? Aquele dourado bronze. E eu comprei quatro peças também. Eu não lembro bem se as quatro peças foram R$ 26,00. Eu não lembro. Mas foi um bem barato também. Comprei quatro peças. E comprei esse outro... Outro Jogos Americano. Assim, numa... É tipo uma folhagem, tá vendo? Ele também é de plástico. Eu comprei lá na copos.com. E eu paguei seis unidades... Deixa eu ver se eu lembro. Não sei se foi R$ 16,00. Não lembro, gente. Então, me perdoem. Mas eu não lembro o valor. Mas sei que foi bem baratinho. Foram seis unidades. Veio já o joguinho. E eu amei pra fazer aquela mesa posta tropical. Quem não assistiu ainda a minha mesa posta tropical... Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É o link pra vocês poderem assistir. Que também eu tenho essas folhas de costela de adão, né? Não é comprada. Foi eu mesma que confeccionei junto com um colega que eu falei aqui na mesa tropical, né? Eu citei o nome dele. É o meu amigo Léo. E eu fiz essas quatro costelas de adão pra usar como jogo americano. E eu simplesmente amei. Não joguei fora porque dá pra você fazer umas outras composições até eu comprar o jogo americano dessa costela de adão. Então, esses aqui foram os meus jogos americanos. Eu não tenho um acervo grande de jogo americano. Porque eu comecei há pouco tempo com mesa posta. Mas eu pretendo comprar mais alguns. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês minhas toalhas de mesa e também os meus trilhos. Então, aqui eu tenho uma toalha de mesa. Tá vendo, ó? Ela é bordada nessa forma aqui, ó. Vazada. Eu comprei essa toalha de mesa lá no Nordeste. Tá? No Nordeste tem muito esse tipo, né? De artesanato, tá? Então, eu comprei... Ixi, tá até amarelinha aqui, ó. Vou ter que lavar. Eu comprei ela lá no Nordeste. Não lembro a cor porque já faz bastante tempo que eu tenho ela. E ela é pra mesa de seis lugares, porque era uma mesa que eu tinha de seis lugares. Mas eu acabo usando nas minhas mesas postas de quatro lugares. Tenho também essa outra toalha aqui também, que é de seis lugares. Que faz tempo que eu tenho, aí eu ainda tinha a mesa de seis lugares. E ela é de girassol. Ela já é uma toalha mais simples, mas ela faz uma composição muito linda, né? De mesa posta da primavera, mesa posta tropical, mesa posta de girassol. E eu gosto bastante dela. Tenho esse trilho. Agora, eu só tenho só essas duas toalhas de mesa. Tá? Agora, depois que eu troquei, né? De mesa, eu acabei doando, né? Doei pra minhas filhas e elas que usam agora minhas toalhas de mesa. Fiquei só com essas duas. Eu tenho esse trilho, um trilho na cor branca. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Ele é um branco com esses detalhes, tá? Muito bonito. Eu tenho dois trilhos desse. E eu uso também nas minhas composições de mesa posta. Que ele é bem grande, bem comprido. Eu não lembro bem a medida dele, tá? Mas eu acho que ele tem dois metros e vinte. Tá? Então, muito bacana. Tenho também esse outro trilho aqui, ó. Que esse trilho eu comprei agora. No final do ano. Pra minha mesa posta de fim de ano. Olha que lindo. Com essa renda gripe. E eu tenho dois, tá? Eu faço uma composição muito bonita. Né? Dessas dois trilhos nas minhas mesas postas. Tenho também esses aqui que é de Natal. Ó. Tenho esse trilho também que eu acho muito bonito. Olha só que lindo. Ele tem um tecido bem, ó. Delicado. Eu acho que é organza. Esse tipo de tecido. Muito bonito. E eu gosto bastante pra usar nas minhas composições de Natal. Tenho esse outro caminho de mesa. Ele é quadrado. Olha que lindo. Ele tem assim, ó. Esse vazado. Tá vendo? Que bonito. E ele tem essa... Esse bordado aqui, olha. Que ele é quadradinho. Ele é muito bonito. Pra usar no caminho de mesa, né? No centro da mesa. Muito bonito. Eu simplesmente acho ele maravilhoso pra usar também no Natal. E tenho esse outro também trilho. Que eu uso também no Natal. Tá? Ele é bem simples. Bem baratinho. Você encontra assim nessas lojas de centro da cidade. Eu comprei ele junto com os joguinhos americanos. Que eu acabei não mostrando. E vou mostrar aqui pra vocês. Aí, eu fiz esse biquinho aqui de crochê. Tá vendo? Bem simplesinho. Só pra dar aquele acabamento legal aqui no trilho. Então, esses são os meus trilhos. São poucos também, né? Porque eu não tenho bastante. Porque nesse ramo que eu estou agora, né? Faz pouco tempo. E eu pretendo comprar mais alguns. Mas vamos esperar, né? Que as coisas melhores. Pra eu poder me... Adquirir mais algumas peças. Então, essas são as peças de mesa posta. Que eu tenho de guarda... De jogo americano. E de toalha de mesa. Esses foram aqueles que eu esqueci de mostrar pra vocês. Então, eu tenho esses dois jogos americanos. Que também é do Natal, ó. Eu fiz uma mesa posta com essa composição. Que eu só tenho duas peças. Olha, esse e esse. E também eu tenho esse aqui também. Que é do Natal. E eu fiz essa mesa posta com esses... Esses quatro aqui. Dois vermelhos e dois brancos. A mesa ficou simplesmente maravilhosa. Eu sei que não é... Já passou o Natal. Mas quem puder assistir, tá? E verificar essa mesa posta. Que ficou linda. Ficou uma mesa posta simples. Mas muito linda. Com essas peças assim. Diferente. Duas vermelhos. E dois brancos. Ficaram quatro lugares maravilhosos. E também eu tenho esses aqui, ó. Que são também... São duas peças que eu tenho. E eu fiz composição também da mesa posta de Natal. Com esse outro aqui. Que também é duas peças. Então, foram duas mesas que eu fiz. Usando esses quatro aqui. Olha. Essa composição com esses quatro. E também uma outra mesa usando a composição com esses outros... Esses outros quatro aqui. Na cor vermelha e na cor branca. Então, essas foram as minhas peças de... De toalhas, né? De mesa, tá? E eu espero que vocês gostem de cada um deles. E me fala aqui qual desses que vocês mais gostaram. Tá bom? Tá pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus guardanapos de tecido. Tá? Eu tenho esse aqui no vermelho. Maravilhoso. Olha que lindo. Eu comprei esse vermelho junto com os portas guardanapos. Que vai ser... Eu vou mostrar pra vocês. Vai ser um dos outros vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês. Na cor vermelha. Justamente pra fazer aquela mesa posta do dia das mães. E também dia dos namorados. E eu gosto de fazer algumas composições. Então, esse guardanapo na cor vermelha, eu tenho quatro... Ó, eu tenho quatro peças. Tenho também esse guardanapo aqui na cor rosa. Que isso aqui foi um brinde que eu ganhei de uma loja. Eu só tenho duas peças e eu pretendo comprar tecido pra mandar fazer mais duas peças pra poder completar. Tá? Ele mede 45 por 45. E eu gosto pra fazer algumas composições quando eu faço mesa posta a dois. Tenho esse outro aqui também. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu comprei bem baratinho nessas lojinhas de centro. Eu não me recordo agora, mas eu acho que não chegou nem a três reais cada um. O tecido também é um tecido tipo organza, bem delicado. E eu gosto de fazer composições em cima de outro, porque ele é pequeno. Eu acho que ele tem menos de 30 centímetros. Tá? Então, ele é pequenininho. É mesmo pra fazer aquela graça, aquela composição em cima de outros guardanapos. Então, eu tenho quatro peças. Tenho também esse outro aqui, olha. Que ele é dupla face, tá vendo? Esse aqui eu mandei fazer, tá? Então, eu tenho ele quatro peças também. E eu acho ele bem bonitinho pra fazer aquela mesa romântica, sabe? E eu simplesmente amei. Eu comprei o tecido e mandei fazer, olha. Tá vendo? Então, ele faz uma composição bacana junto com esse outro guardanapo aqui no vermelho. E fica bem legal. Eu gosto bastante. Então, eu mandei fazer quatro. E eu tenho aqui quatro guardanapos dessa mesma estampa. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse guardanapo que eu achei maravilhoso. Eu comprei na copos.com, tá? Ele foi R$ 49,00, quatro peças. Tá? E ele pra fazer uma mesa porça tropical, que eu fiz agora há pouco. Quem não assistiu ainda, assiste que eu vou deixar o link aqui linkado na descrição desse vídeo, tá bom? Ele é muito bonito. Ele é R$ 45,00 por R$ 45,00, ó. Ele é bem grandinho, tá? E ele fica maravilhoso na mesa tropical. E eu comprei quatro peças, que foi esse valor, R$ 49,00. Tenho também esse outro guardanapo, que eu gosto bastante da composição. Aliás, desses guardanapos pra fazer composição com outros, né? Eu tenho nesse biquinho aqui, ó, de Renascença, que eu já fiz várias mesas. E eu gosto bastante dele. Eu tenho seis peças dele, até porque era quando eu ainda não trabalhava, não tinha ainda esse meu canal. E eu já gostava de mesa posta, né? Então, eu tenho seis peças dele. Eu comprei lá em Pernambuco. Não lembro agora. Não me recordo o valor, mas sei que não foi um valor baratinho, porque ele é de linho, ó. Ele é um leão, né? Que fala. E com esses detalhes de Renascença. E também nesse ponto aqui, ó. Não sei se dá pra ver no acabamento. Deixa eu focar aqui. Ó. Ele tem uns pontinhos que eu não sei se é... Eu não lembro, não recordo agora o nome desse pontinho, tá? Mas ele é bem delicado, né? E eu não paguei bem baratinho, não. Foram seis peças. Eu comprei também. Eu comprei no aeroporto. E no aeroporto tudo é mais caro, né? Tenho esse também, que eu comprei na copos.com. Foi o mesmo valor deste aqui. Eu paguei quarenta e nove reais, que eu comprei pra mesa posta do Dia dos Pais. Eu adorei a composição que eu fiz também nessa mesa posta do Dia dos Pais. Quem não assistiu, vai lá conferir. Vou deixar o link aqui também na descrição. Ele é quarenta e cinco por quarenta e cinco. E eu comprei esse joguinho que vem quatro peças. Também eu uso, em algumas mesas, eu uso guardanapo de papel. Então, eu tenho esse aqui, que eu acho lindo. Tá vendo que ele combina bastante com a mesa da primavera, mesa tropical, enfim, né? E também eu tenho esse outro aqui também, que eu comprei na Riachuelo. Casa Riachuelo. E ele também faz uma composição bem bacana, quando você faz uma mesa, né? Colorida, uma mesa que você possa utilizar esses guardanapos. Então, eu uso esses guardanapos. Então, gente, essas foram as roupas de mesa posta que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já dá aquele like de incentivo. Compartilha o meu vídeo. Me segue lá no Instagram. Eu sou a Eri Andevai no Decorre Quinte. Não se esqueça de se inscrever. Beijos!